Música Mas eu tenho filhos tão bonitos, gente, eu fico chocada Oi gente, tudo bem com vocês então? Hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo de Natal No canal da mamãe, da Gisele Prates Por favor, se inscreva no canal e no meu canal, canal da Fifeca Prates E toque no sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo E deixe seu like nesse vídeo que é muito importante Êêêê Que bonitinho, que bonitinho Com um pedido desse não tem como recusar, né? Música Qual foi o seu Natal mais marcante? Cara, um que Maria Fernanda não era nascida ainda Porque foi quando eu fiquei sabendo que ela ia nascer É verdade, temos essa foto que o Nicolas ganhou de presente a notícia de que a Fifeca iria chegar Minha mãe me deu, eu querendo um videogame, minha mãe me deu uma caixa vermelha gigantesca, levíssima Aí eu abro, tem um recadinho e um sapatinho Você vai ser irmão Mas depois você ganhou presente também, tá? Não, depois eu ganhei Não mete essa não Ganhou presente Mas ela é dessas, ela é dessas que dá um presentão numa caixa e na verdade são duas pares e meia Mentira, eu nunca dei meia pro meu filho O Natal mais marcante foi de 2006 Que a gente comendou toda a família lá pra casa Foi muito legal Comemos muito Rabanada recheada de doce e leite Da vovó Maria, que é uma delícia Verdade Eu sou apaixonada por Natal, amo decoração de Natal E eu sou essa pessoa que fica escutando o dezembro trilha sonora de Natal Eu amo Na primeira de dezembro ela já manda mensagem assim Eu sou dessas, eu faço a temática E eu tenho na minha árvore foto do Nicolas, foto da Fifeca Tenho os sapatinhos dela Bom, eu tenho uma história pra contar de Natal muito legal Ele era pequeno, a Fifeca ainda não existia, isso foi na casa da minha mãe E aí assim, na época era tipo, eu tava muito dura, muito dura E nós colocamos de novo numa caixa enorme e tal E aí, Nicolas, corre, 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 vem ver Passou o Papai Noel, ouviu um barulho aqui Aí você pode contar o resto Na casa da vovó Maria? É, porque ele fala que ele ouviu Nossa senhora Você pediu pra alguém tacar pedra no telhado? Não Eu queria ganhar um Game Boy Olha aí, esses jogos de mão, né? A Fifeca tá entediada aqui E aí, cara... Na casa da vovó Maria Tudo eu não existo nesse vídeo Na casa da vovó Maria Calma, você já vai existir Tudo eu não existo nesse vídeo Olha só, na casa da vovó Maria Ela não deve nem lembrar da primeira casa da vovó Maria Era aquela casa de rua Mas tinha um quintal lá atrás E aí meu filho falou, nossa Acho que eu ouvi um barulho Então assim, ela pagou alguém da rua E nunca vai me contar pra fazer isso Eu tinha ido lá há 27 segundos atrás Eu não tinha nada E aí tinha uma caixa vermelha gigantesca Mais uma caixa vermelha Leve de novo Mas aí é porque tinha um Game Boy lá dentro Era uma coisa que eu queria muito, muito, muito Nossa, quando eu abri Só faltou chorar Porque eu falei, caraca E realmente ali que eu falei Não, o Papai Noel existe E ali eu vi que realmente o Papai Noel existe E a Fifeia, a Fifeia, a Fifeia e o Nicolas Assim, porque às vezes a gente não tem, né gente Dinheiro pra comprar o presente Que os nossos filhos tanto querem Às vezes o Papai Noel não traz esse presente Porque o presente muito caro O Papai Noel não costuma trazer Tem um limite Mas assim, a sensação Qualquer presente que você dê nessa data Com toda essa magia, esse contexto de Papai Noel É tão gostoso ver a carinha deles Assim, ver os olhos E tem uma história também que eu acho muito fofa O Nicolas, ele usou chupeta durante muito tempo E ele sempre teve personalidade Isso é uma coisa Os dois A Fifeia é o tipo de criança assim Ela não tá nem aí, amor Ela vai com esse laço pra escola 9 horas da manhã E não tá nem aí se as outras amigas não usam laço Se as outras amigas não brincam mais de boneca Ela tem personalidade Eu amo isso nos dois Os dois são assim E aí o Nicolas, eu falava Filho, você já não tem mais idade pra usar chupeta, amor Vai ter uma festa Vamos sair Vamos tirar essa chupeta Não Ele me olhava sempre com esse olhinho sério Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a comprar umas chupetas assim Tipo que combinassem com a cor da roupa Porque eu já fazia uma parte, entendeu? Toda uma parte de um acessório Aí era as chupetas azuis Eu combinava chupetas Coisa de mãe libriana também Aí uma vez passeando num shopping em Niterói Lá no Plaza Shopping Porque a gente morava em Niterói E o Nicolas com a chupetona dele na boca Eu falei Então, se você der a sua chupeta pro Papai Noel Papai Noel é o cara Ele vai atender os seus desejos E eu assim com o coração apertado Porque eu falei Meu Deus, essa criança vai dar a chupeta Eu não vou poder dar de noite pra ele Ele vai me enfermizar Nunca mais eu durmo na vida, né? E ele deu a chupeta Foi a coisa mais linda Porque ele deu a chupeta pro Papai Noel Então foi mais um acontecimento marcante de Natal E nunca mais ele pediu a chupeta Nós fizemos uma troca justa Aí eu ganhei boas latiras E aí dei minha chupeta E falei Não, trato é trato Papai Noel? Sou homem Pô Trato E até hoje você tá bem resolvido com a chupeta Ou você às vezes... Não Tá bem? Tem Papai Noel É o que é do shopping Que não é de verdade Mas tem o Papai Noel de verdade É Que esse que foi Que deixou pra mim na casa da vovó No quintal Foi eu de verdade Com certeza Porque ele saiu até pelo teto É, lá no Natal Lá em Orlando Também viu um brilho Assim, lupte Lá no céu Fiquei tipo Em Orlando Perto da Disney, né? É, em Orlando E qual foi o presente de Natal Assim que você lembra Eu acho que eu sei qual foi Que você ficou muito feliz A casa da Bapha Que eu ganhei uma vez Tinha uma casa de tesouro Tava toda família Foi nesse Natal de 2016 Que eu falei Aí o papai falou Ah, vamos lá Vamos brincar um pouco No terceiro andar Cheguei Tinha uma caixa deste tamanho Maior que eu Porque eu tive uns 5 anos Quando eu ganhei isso Muito tempo Muito tempo Então, foi um momento Muito legal Que eu queria muito Eu fiquei pedindo por 2 anos Essa casa E a gente não tinha dinheiro Pra comprar Eu fiquei pedindo muito Muito, muito, muito Muito Aí eles conseguiam me dar Eu fiquei muito feliz E o que vocês desejam Que papai noel entregue Pra quem tá nos assistindo Qual é o seu desejo Pro papai noel Pra quem tá lá do outro lado Vendo a gente Amém Muita felicidade Amor Paz Gratidão Um monte de coisa E comida Comida Que é muito importante Não, pode faltar Qual a sua comida preferida de Natal? Rabanada Ah Rabanada E a vovó faz uma recheada De doce de leite Maravilhosa E você, irmão? Eu também rabanada Mas rabanada da minha avó Recheada com doce de leite argentino Que é para pouquíssimas pessoas Desse planeta E o que você deseja Para as nossas meninas e meninas Nesse Natal? Tudo de melhor Muita, muita esperança De que 2019 vai ser melhor Do que 2018 Renovação Amor Na família Sucesso Profissional Sucesso na vida pessoal Enfim Que vocês encontrem O melhor rumo Para a vida de vocês E que 2019 Seja um ano melhor Do que esse que passou Pra mim O mais importante É estar com eles Assim Eles São Os amores da minha vida Quem é mãe Aí sabe E eu desejo pra você Assim Um Natal lindo Cheio de amor Se você vai passar Com uma pessoa Com a sua família inteira Se a sua família Tá longe de você Nesse momento Não tem problema Assim Que você esteja Com o seu coração Rechado de amor De renovação De paz E é isso Um lindo Natal Pra vocês E já Um feliz 2019 Cheio de amor Felicidades E sonhos Que é muito bom A gente sonhar Amém